O dezembro vermelho é marcado pelas ações de prevenção e conscientização ao HIV. Dados do CRAS, Centro de Referência em Atenção Especial à Saúde, o índice de transmissão afeta pessoas entre 15 e 25 anos em Governador Vladares. O número reforça a importância da testagem rápida de HIV, que é disponível na unidade. A reportagem está aqui, pode balançar. Quando o assunto é saúde, trabalhar para mantê-la em dia exige determinação das pessoas. Um detalhe importante que muitos devem saber é o estado sorológico relacionado ao vírus HIV. O mês de dezembro é dedicado à prevenção e conscientização sobre o HIV e a AIDS. Um dos objetivos é reforçar a importância da testagem. O dezembro vermelho todo de luta e conscientização para pessoas que vivem com HIV, contra o preconceito, contra o estigma e o incentivo à testagem, pois apenas a testagem é capaz de interromper a cadeia de transmissão. É o mês que nós chamamos a população, conscientizamos a população, a vir procurar mais os testes. Ainda segundo o coordenador do CRAS e Centro de Referência em Atenção Especial à Saúde, muitas pessoas, principalmente jovens, não procuram as unidades para passar pelos testes por medo do resultado e preconceito. O que mais impede as pessoas de virem se testar é o medo de um diagnóstico positivo acompanhado do preconceito e estigma que acompanha um diagnóstico de HIV positivo. É salutar a gente e afirmar à população que o seu teste é 100% sigiloso. Apenas você e o profissional de saúde têm acesso ao seu resultado. Ninguém vai saber do seu resultado. E quanto mais cedo você tiver um diagnóstico, mais cedo você inicia o tratamento, melhor vai ser a sua qualidade de vida. O teste é simples e rápido. O profissional da saúde higieniza o dedo da pessoa, faz a coleta de sangue que é colocado nos dispositivos, coloca o reagente e o resultado, tanto do HIV, AIDS e hepatites, sai em 15 minutos. De acordo com o CRASE em Governador Valadares, o índice de transmissão do vírus HIV atinge jovens entre 15 e 25 anos. Quando o resultado sai positivo, a pessoa é encaminhada para fazer o tratamento. Mas ainda de acordo com a unidade, a taxa de abandono chega a 2%. Tendo um diagnóstico positivo, você deve iniciar o mais rápido possível o tratamento. O tratamento hoje é 100% eficaz. Ele te dá zero ou quase zero de efeito colateral. Você não tem mais aquela síndrome de toma que é o que é o de AZT com efeitos colaterais insuportáveis. Hoje, o tratamento se toma de 2 a 3 comprimidos por dia, com efeito colateral quase zero, e você se torna um indetectável. Quando você é um indetectável, você não é mais transmissor da doença. Daí nós destacamos a importância da testagem e a importância do início imediato do tratamento. Muitas pessoas acreditam que HIV e AIDS são iguais. HIV e AIDS não é a mesma coisa. Quando a pessoa se infecta pelo vírus do HIV, ela vai ter esse vírus aí morando com ela, e esse vírus, consequentemente, vai estar transmitindo para outras pessoas. E só depois de um tempo é que a gente vai ter a síndrome clínica, que é a síndrome clínica da imunodeficiência humana, que é a AIDS. Ou seja, a AIDS é uma fase posterior à infecção do vírus do HIV. Quando esse paciente vai diminuindo a sua imunidade, e com isso surgindo infecções oportunistas, que vão cursar, caracterizar essa fase AIDS. O profissional também esclarece sobre a prevenção combinada. A prevenção combinada são estratégias multimodais para a redução tanto da infecção, da incidência da infecção pelo HIV, quanto das outras infecções sexualmente transmissíveis. Faz parte de um conjunto de estratégias que não foca apenas em uma, mas nesse conjunto. É, deixou mandar um abraço especial aqui para o Valdivino Lima, que é a diretora do Crássico, que apareceu na reportagem. A gente tem feito um trabalho brilhante lá. Ele sempre conversa comigo sobre esse tema, né? Porque as pessoas ainda têm muito tabu, né? E ele tem todo um traquejo, um trato, né? Para recepcionar essas pessoas. A equipe dele é uma equipe maravilhosa. Eu acho que vale a pena, viu, gente? A gente está falando dezembro vermelho aqui, mas é uma campanha que a gente precisa entrar, né? Porque a diferenciação entre o HIV, que é o vírus, e a AIDS, que é a doença decorrente do vírus, tem coisas diferentes, né? E existem já remédios, né? Coquetéis, tratamento, até para as pessoas que o vírus já evoluiu para a condição de doença. E tem toda uma explicação técnica que pode ser feita lá no Crássico. Quem tiver dúvida, não necessariamente para a testagem, mas talvez você tenha dúvida, procure os profissionais lá do Crássico, né? Citei aqui o Crássico, citei aqui o Valdivino Lima, porque eu conheço o trabalho dele na área da saúde, tem feito um trabalho brilhante, e eu gosto de parabenizar quem está mandando bem aí, né? É, forte abraço. É, tema que o Crássico fica na rua Oswaldo Cruz, número 242, no centro de governador Valadares. É aquela rua ali de frente para o Estado Democrata, né? O horário de atendimento é de sete da manhã às cinco da tarde. Olha o Valdivino que apareceu lá. Um beijo no coração dele, da turma do Crássico. Felicidades. E a você aí que não fez o exame, vai lá. Aproveita o Dezembro Vermelho que está... É que nem a gente com Novembro Azul, né? Deve tanto falar o Novembro Azul, a pessoa vai lá e faz o exame. Mas no Dezembro Vermelho, nós vamos ficar batendo isso aí. Parabéns à produção pela pauta aí, viu? Alô, Dani Werneck. Alô, o Arley. Eu estou bem de produção. Ah, está achando o quê?